12 mil caixinhas como essas serão espalhadas por 10 bairros de Aparecida de Goiânia. Outras 54 mil de tamanho menor serão colocadas nas casas dos moradores da cidade. Dentro delas estão os ovos do mosquito Aedes aegypti macho modificados. Depois de desenvolverem e atingirem a fase adulta, eles saem da caixa e cruzam com as fêmeas. Somente os descendentes machos desse cruzamento chegam à fase adulta e não conseguem transmitir a doença. Ela já existe há 20 anos, ela foi desenvolvida aqui no Brasil. E qual é a ideia? É uma solução biotecnológica para fazer o tratamento e focado no controle do Aedes aegypti. A gente consegue controlar a população de fêmeas no início do tratamento e ao longo do tratamento a população como um todo que traz a eficiência e encontra os pontos de criadouro mais escondidos que as tecnologias convencionais não encontram. As caixas maiores serão instaladas assim e protegem até 5 mil metros quadrados ao seu redor. Essas caixinhas foram criadas na Inglaterra e foram aprovadas aqui no Brasil em 2020 pela Comissão Técnica de Biossegurança. Passaram três anos em testes no interior de São Paulo. Elas não agridem o meio ambiente e não prejudicam a vida de outros insetos ou animais. Essa metodologia vem somar as ações já realizadas pela Secretaria de Saúde. Então é uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, mas trazendo as ferramentas ambientalmente corretas, biologicamente corretas. E além dessa ação, nós vamos distribuir cartilhas orientativas, livros literários para as crianças entenderem a gravidade, não é? E chamando a população, porque os agentes de saúde têm visitado as casas e têm encontrado dentro das residências muitos logradouros com as larvas. Os agentes sanitários vão receber treinamento da empresa autorizada pela distribuição do produto em Goiás. Como as caixinhas são reutilizáveis, a cada 28 dias as equipes vão substituir os refis durante o período de tratamento. Achamos que com a instalação desse equipamento possamos, que ano que vem já não existe mais tantos casos como houve nesse ano aqui em Aparecida de Goiás.